Assim como Jesus desceu ao nível mais baixo da humildade Você não desceu ao nível mais baixo da humildade, da santidade como Jesus Mas o diabo fez você descer, decair ao nível mais baixo do pecado Você pode estar se sentindo pior dos pecadores Pensa o tipo de pecado tão triste, tão ruim Que você pensa jamais poder escapar desse pecado maldito Dessa sentença do diabo Agora João disse, foi para isso que se manifestou o Filho de Deus Para desfazer as obras do diabo Esta é a razão maior, o motivo maior pelo qual estamos pregando o nome de Jesus Porque Jesus tem poder para desfazer as obras do diabo E Jesus disse aos discípulos, indo e pregar o evangelho A toda criatura em meu nome expulsarão os demônios O nosso trabalho hoje aqui na Praça da Sé é expulsar demônios Os demônios que querem te oprimir Que querem acorrentar o homem Porque Jesus disse, aquele que peca é escravo do pecado João 22 é a palavra de libertação Então conheceréis a verdade e a verdade vos libertará Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Você não precisa estar escravo do nenhum tipo de pecado Não precisa, se você não quer estar escravo Você não precisa, Jesus pagou o preço na cruz Para que você seja livre O problema do homem é que o homem se acostuma com o pecado Ele pensa que jamais se libertará Do pecado que há tantos anos decorrendo Quando eu digo O homem pensa que jamais se libertará Do pecado que há tantos anos se prende Você sabe que é o pecado Que tem angustiado teu coração Que tem te oprimido Que tem te massacrado Que tem te humilhado Todos nós sabemos O tipo de fraqueza que há dentro de nós E o tipo de demônio que quer nos humilhar Todos nós sabemos Então se não há demônios Se não há fraqueza Se não há pecado Então ninguém precisa estar aqui Eu não preciso falar Jesus não precisava ir à cruz Mas se Jesus foi à cruz Se ele foi crucificado Se ele deu a sua vida Se ele fez ter o seu sangue carmezim É porque os homens estavam naufragando No pecado Navegando para a luz de Deus Porque toda vez que o homem pensa E decide navegar para a luz de Deus O diabo tem sempre uma canoa pronta Toda vez que o homem decide Tente de se pecar E navegar para a luz de Deus O diabo tem sempre um barco pronto E disposto de navegar Toda vez que o homem decide pecar Ele tem a ajuda dos demônios Toda vez que o homem decide pecar contra Deus O diabo lhe ajuda Você não pega sozinho O diabo lhe ajuda Você não pega sozinho Mas os demônios te ajudam Mas os demônios te ajudam É quando você não quer pecar Os demônios não te ajudam Os demônios te obrigam Jesus pregava na sinagoga E uma mulher em dor curvada Mais de 10 anos A mulher estava se andando Corcunda Vendo Corcunda De Norte Dames Corcunda Jesus disse Esta mulher por muitos anos Está oprimida por Satanás Não era uma enfermidade Porque era uma senhora de idade Era uma opressão do diabo Essa enfermidade Que está por aí assolando E assombrando o mundo É uma opressão maligna Deus permitiu essa enfermidade Assombrar os homens Para que os homens saibam os olhos E livram-se de Deus Você quer ver qual é o melhor lugar Para se pregar a palavra? Vem na praça pública Porque aqui na praça pública Todo mundo está com saúde Que está de perto aqui da rua Não tem muito tempo A maioria de nós que estamos aqui Estamos perto de saúde Se quer ver um lugar bom Para se pregar a palavra Vai ao hospital Vem O dia que eu entrei no hospital Para pregar o evangelho Eu achei que todo mundo era crente Será que todo mundo aqui Já aceitou Jesus? Porque no leito de hospital O ateu vira cristão No leito de hospital O macumério vira cristão No leito de hospital O zombador O funkeiro O maconheiro Bebe errão de cachaça O falhador de palavrão Ali no hospital No leito de cama Com dor e sedia em seus rostros Deus está falando Se arrependa Se arrependa E ali Ele não quer saber de pecar Ali ele clama Por Deus 24 horas Verdade Deus Aleluia Então Deus encontrou Uma maneira De arrancar O sentimento De arrependimento Do coração E dos nervos Dos homens Como? Nós sabemos que Deus exige Permitindo a enfermidade Todo homem do... Todo homem do... Todo homem do inferno É o melhor que... É mais triste que o Papa Rapaz Hein? O cristão... O cristão... O cristão... Serve a Deus por amor Depois de sofrer Por muitos anos Você entra nas igrejas evangélicas A maioria dos que estão lá São pessoas de idade A maioria dos que estão Em toda essa ligação Universal Quadrangular Sempre é Deus Amor São pessoas idosas Todos nós Até que servimos a Deus Eu particularmente Sou novo Servo a Deus Mas tem que sofrer Primeiro quebrar a cara Para depois dizer Jesus não vale a pena É por isso que a mensagem É apelativa para os jovens Porque Deus sabe Que o jovem não tem sentimento Flexível para servir a Deus E também seja apelativo Para o jovem Landa Do teu Criador No dia da tua mocidade Aleluia O sentimento de sensualidade Cerca a juventude E a juventude Levada pelos hormônios Pelo sentimento Pela Paixão do sexo Pela atração Da libertade sexual Dificilmente se pronta Os pés de Jesus Mas quando se acaba o vigor Quando se acaba a saúde Quando se acaba a beleza Lá vai o homem velho Quebrado Cai nos pedaços Se entregando a Jesus Jesus recebe ele Claro Mas não é no prazer de Deus Que esse jovem Sofresse A vida inteira Porque nem sempre O jovem tem chance De se arrepender Dos seus pecados Cuidado com a vida leviana Em que você leva Porque se você descer A sepultura Você não só vai descer A sepultura E descer de pau de terra Sobre o seu caixão Você vai a sepultura Mas você vai a uma cova funda Funda Tão funda Que vai ao inferno E depois do inferno Do juízo final Este inferno Que você estará nele Será lançado No lago de fogo Para quem não crê Na existência Do inferno Há um lugar pior Que o inferno O lago de fogo É pior que o inferno Há um sentimento No coração de Cristo Que eu gosto E choro Por essa humanidade Por ter feito O teu grande sacrifício Na cruz Deixando ser crucificado Esmalfeteado Humilhado Chicoteado Transpassado Jesus Com a cruz Pesada em seus homens Seguiu em direção A Bórbata Como quando O mundo não abriu A sua boca Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões E foi moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sob Jesus E por suas pesaduras Nós somos Sarados Se você não somente Crer No nome de Jesus Você vai ser sarado Hoje aqui Não importa o tamanho Do seu problema Somente a fé em Jesus Cura você Cura Quantos crentes a fé em Jesus Procura conquistar Procura conquistar de Deus Procura conquistar de Deus Uma casa própria Procura conquistar de Deus O céu Procura conquistar de Deus Uma roupa nova Um emprego bom Não sabe o homem Se ele buscar primeiro O perdão de Deus E a louvagem Da sua Iniquidade E a transformação Da sua vida E as demais coisas Serão acrescentadas Buscai primeiramente O reino de Deus E a sua justiça Jesus que pegou E as demais coisas Você não acrescentou Ele entra Ele entra Ele entra A sua justiça E o Deus vai ter É 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 o Deus vai ter Senhor O Senhor Porque vencer a morte Subjugou a morte Subjugou os terrores Subjugou o pecado Subjugou os cruéis Subjugou a soberba Subjugou a enfermidade Jesus subjugou todo o mal Ele venceu todo o mal Ele ainda vence todo o mal Ele está do dentro Do seu coração Você é o campeão Você não faz Tudo o que o homem precisa Não é de ideologia Tudo o que o homem precisa Não é de placas Deve ter nome nacionais Tudo o que o homem precisa É da pessoa de Jesus Eu sou zambado Eu sou criança que tem O que você precisa Jesus é Jesus Que todo mundo Jesus é o bem maior Que você precisa Jesus não custa dinheiro Se eu for para o mundo Ele dá ódio ao mundo Não me querem Estou chocando Jesus é o bem Que não custa dinheiro Só quiser crescer Vivido por alguns irmãos Não só por Cristo Alguém quer me vender Mas Jesus não custa dinheiro Sou o mais fago Você lê a Bíblia do primeiro Eu não sei nem fazer Vamos dizer Prosperidade de Cristo Prosperidade de Jesus Você lê a da fé Com a prosperidade da terreira A prosperidade de reino Está baseada No seu capital Mas a prosperidade que Jesus dá para o homem Está baseada Na sua vida abundante Prosperidade não é o capital que está no nosso Prosperidade é a vida abundante Jesus veio trazer Vida abundante ao principal do pecador Vida abundante Vida abundante É o fim Para que tenham vida E vida com abundância Filha Esse sentimento mesquinho Esse sentimento vencerável De que você acha Que sempre será um pequenino Jesus Antes da vida com abundância Vida com abundância É uma vida maravilhosa Deus é bom Vida com abundância É uma vida maravilhosa Luia É a paz que Jesus dá E o mundo não tem Eles se deixam usar paz A minha paz gostou E a paz que eu gostou O mundo não tem O mundo não tem A paz que Jesus dá A paz que Jesus dá O mundo não tem É firme Olha o que Jesus Vem dar ao homem Olha o que Jesus Vem dar ao homem João capítulo 11 Lázaro estava morto E Marta e Maria choravam Aí Jesus vem consolar Ô Marta Marta Eu sou A ressurreição e a vida Presta atenção Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Aí ele fala Ele fala uma coisa Que é muito delírio Jesus vai falar alguma coisa Que deixa os ateus Em delírio Jesus vai falar algo Que deixa o incrível Delirando Olha o que ele diz Ô Marta E aquele que crê em mim Está vivo Marta Nunca morre Você tem Jesus Pra ser eterno Você nunca morre Quem tem Jesus Tem Jesus Pra viver a eternidade Como o mínimo A eternidade É o mínimo de Deus Mínimo Ô Marta O que é maior que a eternidade Eu vou dizer a você O que é maior que a eternidade A eternidade de Jesus É o mínimo Maior que a eternidade É ser o rosto de Jesus Que eu vou dizer Isso é o maior que a eternidade Eu sou A ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E aquele que vive Crê em mim Nunca morrerá A eternidade de Jesus É o mínimo Que ele tem pra dar Porque maior que a eternidade Vale muito mais Que a eternidade É estar cara a cara Para contemplar O seu rosto bonito O seu rosto bonito Do que vale Uma eternidade No céu Se Jesus não estará lá Não estiver lá Michael Jackson Vivia no céu Aqui na terra A casa de Michael Jackson Nos Estados Unidos Tinha o nome Terra do Nunca A casa de Michael Jackson Chamava-se Terra do Nunca Tamanha beleza Riqueza Que era a casa De Michael Jackson Era o céu Na terra Tinha girafa Tinha elefante Tinha onça Tinha tudo Ele não precisava Sentir deserto Vim pro céu Porque ele já vivia No céu Aqui na terra Esses astros do futebol Esses modelos Internacionais Eles vivem O céu na terra Há homens Que possuem Uma casa tão luxuosa Que as paredes De sua mansão São partilhas de ouro Pra quem ir pro céu Andar de rua de ouro Seja aviso no ouro Aqui A razão maior Pelo qual eu quero Ir pro céu Não é porque Tem rua de ouro Ou mais de cristal É porque lá Já não estará Olhando pra mim Eu estarei olhando Pra ele Em uma enxorrada De alegria Um gozo infinito Que de eu não compra Estarei mandando Dele pra mim De mim pra ele Vai em gratidão Dele pra mim Vem glória E alegria Lá Os céus dizem Santo 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 Eles glorificam Jesus E uma glorificação Na boca dos anjos Puxa uma outra glorificação E uma outra glorificação Puxa uma outra E as glorificações Do céu Unem-se todas elas Elas se unam E formam um coral De glorificação A Jesus Porque é um gozo No coração De um cristão Que o mundo não compreende Porque eles estão lá no templo Dando glória a Deus amigo É uma alegria Que as drogas Não podem dar É uma alegria Que o álcool Que o sexo Que a prostituição Não podem dar Alegria Alegria Que Deus alegre O seu coração Que Deus alegre O seu coração Que Deus alegre A sua alma Que Deus alegre A você Seja feliz Nesta tarde Receba Jesus Jesus disse Aquele que tem sede Venha a mim E beba Da fonte Da água Da vida Jesus Jesus É a água Da vida Aleluia E aquele que bebe É o pecado Se você Se você crê No seu coração Confesse Contra a boca Creia No teu coração Porque o sangue De Jesus Está limpando O seu pecado Não há um tínodo Contra o pecado Não há remédio Contra o pecado Não há magia Contra o pecado Só quem vence o pecado Não é fei de cera Não é pai de santo Não é o papa Só quem vence o pecado É o precioso Maravilhoso Extraordinário Magnífico Sangue De Jesus É verdade O sangue De Jesus Tem poder É poder No sangue De Jesus O sangue dele Leva a tua alma O sangue dele Transforma a tua vida O sangue dele Restaura a tua família O sangue dele Salva você O sangue dele Muda o teu semblante Tua maneira de falar O teu jeito de agir Muda o seu estado De miserabilidade O estado de bênção O sangue de Jesus É poderoso Eu quero orar por vocês todos Orar Para que o sangue de Jesus Pôs irmãos Ouvir-te da palavra O sangue de Jesus Orar para que o sangue de Jesus Minha vida vencer Ok? Porque se não for o sangue de Jesus Você está na roça Desculpa a expressão Desculpa a expressão Se não for o sangue de Jesus Você está no mato Sem cachorro Que é roça no Gabão Agora está numa mata Vida no Amazonas Sem cachorro A onça A bestafera O sangue de Deus Quantos creem que o sangue de Jesus Tem fogo Levanta a mão Vamos orar O sangue de Jesus É poderoso O sangue de Jesus Está nesse lugar O sangue dele Falha sobre as nossas cabeças O sangue dele Purifica os nossos pecados Jesus Aonde tiver o coração Conflito e quebrançado Purifica cada um Dos seus pecados Agora Perdoa os pecados desse homem Que está com o coração aberto Que vem ouvir a sua palavra Perdoa ele Jesus Dona ele mais alto Que deve Purifica a alma dele Glória a Deus O sangue de Jesus Está purificando A sua alma Deus é bom Sangue Perseiros Glória a Deus Qual o peço do perdão Só o sangue de Jesus Cristo Que limpa o coração Só o sangue De Jesus Cristo Qual o poder real Que dá a parte final Que limpa todo o mal Só o sangue De Jesus Cristo Amém